Mais um dia, e você não pode parar. O tempo não espera. O que o tempo pede de você é movimento. Força, ação, é preciso fazer. O dia a dia surpreende, desafia, cria obstáculos, dúvidas. Mas o que te move é maior, mais resistente, mais duradouro. Você quer ver o projeto acabado, mas encontra uma satisfação enorme no processo, no fazer, no construir, nas melhores conquistas. O que o tempo pede de você é decisão. Novos dias virão, novas demandas, novos desafios. Sua energia vem disso, do desafio. A nossa também. Nosso desafio é enfrentar a vida ao seu lado. Mostrar ao tempo que nós fazemos, transformamos, melhoramos. Vulcantrend. Feito para quem faz.